Música O Emerson tem uma grande dúvida. Neste ano ele vai prestar vestibular, mas não sabe qual carreira seguir. A música é algo que está na minha vida desde muito cedo, me dedico por esta área musical, desde bem novinho, sou muito instrumentista. E na verdade gosto muito dessa área, só que com o passar dos anos, por um propósito de saúde mesmo, comecei a engajar na atividade física. Isso também chamou muito minha atenção, provocando ainda mais essa dúvida entre educação física e música. Ciências humanas, naturais, exatas ou quem sabe a área da saúde. Escolher uma profissão não é uma tarefa fácil e para ajudar os estudantes nessa decisão, a UFMA abre suas portas e mostra o que tem a oferecer. Realizada por meio da Pró-Reitoria de Ensino, a segunda-feira das profissões da Universidade Federal do Maranhão, oferece a estudantes do ensino médio ou aqueles que desejam ingressar no ensino superior, informações das diversas áreas do conhecimento, para ajudar em escolhas profissionais mais conscientes. Quando pensamos a feira, pensamos em trazer as informações essenciais sobre os cursos, sobre as atividades que a Universidade desenvolve e também sobre os espaços da Universidade, o que a Universidade tem a oferecer para a formação do jovem, para que ele possa se inteirar desses elementos, dessas informações, dessa experiência, desse contato, para que ele tenha mais elementos para fazer sua escolha com maior segurança. Na feira, os participantes têm acesso a palestras de orientação profissional sobre como ingressar nos cursos de graduação da UFMA e a atividades oferecidas pelos estandes de cada curso da Universidade. Todas essas oportunidades oferecidas pela segunda-feira das profissões podem refletir em escolhas que fomentam a produção científica. Quando você consegue debater com os alunos quais são realmente as características, quais são os potenciais de cada um dos cursos e como isso pode se articular com os interesses destes alunos, nós teremos certamente alunos mais engajados, alunos que terão mais prazer nas suas vocações e aí vão produzir mais conhecimento. Nós acreditamos muito que essa articulação desenvolve a ciência, uma vez que ela desenvolve a ancoragem do aluno com o seu curso. Com o tema Descobrir para Decidir, existe um universo de possibilidades para o seu futuro. O evento é resultado de dedicação coletiva dos estudantes, professores e coordenação dos cursos. E isso oportuniza para que o aluno possa dirimir alguma dúvida que ele tenha e conhecer mais sobre o curso que ele pretende fazer ou conhecer sobre os outros cursos. É uma grande oportunidade que nós oferecemos à nossa comunidade estudantil, aos alunos do ensino médio e contando com a colaboração de todos os coordenadores de curso, dos alunos que organizam com muita alegria os seus estandes para apresentar o que há de melhor na formação do seu curso. Engenharia Química ou Direito? Esta estudante ainda não sabe, mas aproveitou a feira para tirar dúvidas e se aproximar ainda mais das áreas que deseja seguir. Bom, eu espero ter uma noção melhor das áreas, me aprofundar um pouco melhor sobre o mercado de trabalho, como é que é cada profissão, se ela segue só um padrão, se pode ser especializado em outras áreas. E a minha escolha está em uma dúvida entre a Engenharia Química e o Direito. São áreas um pouco distintas, mas eu tenho a afinidade com as duas. Legenda Adriana Zanotto